Pessoal tudo bem com vocês? Olha só, já chegue se inscrevendo aqui no meu canal. Por que se inscrever? Porque você não vai perder mais nenhum vídeo, tá? Eu gravo duas vezes por semana, duas vezes por semana tem vídeo novo aqui no meu canal e se você se cadastrar aqui, colocar em inscrever e acionar o sininho eu aviso pra você assim que o vídeo novo for ao ar, tá bom? Olha só, hoje eu tô com essas duas janelas aqui que eu ganhei e eu vou transformar em algo muito legal aqui pro meu jardim. E aí já vai servir de ideia aí pro seu jardim também. O que você imagina que vai rolar aqui com essas janelas aqui que eu ganhei, ó? Vamos lá? Vamos à obra porque o serviço é longo. Vamos começar já. Então bora lá, pessoal. Vou levar essas duas janelas lá pro outro lado do jardim pra colocar num local onde eu não estrague, não pinte nada no chão, porque a primeira parte, claro, é pintar essa janela que eu já deixei ela lavadinha, limpinha e agora a gente vai remover os vidros e pintar. Vem comigo. A tinta que eu vou usar é essa daqui, ó. Ela se chama Osmocolor. A marca pouco interessa, tá, pessoal? Eu sempre digo, não tem ninguém me pagando nada. Eu não recebo nada pra tá mostrando isso pra vocês. Aqui é verdade mesmo. É o que funciona, o que não funciona, eu também falo pra vocês, tá? Então, olha, essa tinta aqui, Osmocolor, ela é própria para madeira. Então, vocês vão pedir lá na loja de tintas, olha, eu quero uma tinta específica pra madeira, que protege madeira, tá bom? Essa aqui é Incolor. E eu vou usar ela sem cor nenhuma porque eu quero preservar justamente aqui, ó, ela o mais tradicional, aqui, o mais verdadeiro possível, tá? Original, vou deixar. Ainda mais que é nessa corzinha verde que eu adorei. Ela já está lavada, bem sequinha, e a primeira coisa agora é remover esse vidro daqui com essa massa lateral. Então, eu vou remover os vidros. E agora eu vou lavar, porque o preparo é mais importante do que a pintura. Então, tirar qualquer resquício aqui de tinta, algum produto solto e poeira que tenha nela. Coloquei no sol, ela já está seca. E como eu falei pra vocês, eu vou usar uma tinta incolor porque eu quero manter essa janela o mais original possível. Essa tinta aqui, ela é um verniz. Ela serve pra impermeabilizar, né, sem mudar a cor original da madeira que você escolheu pintar. A durabilidade dela fica muito maior, não deixa a água penetrar e protege. Bom, eu trouxe a janela aqui na floricultura, que vende essas cerâmicas, os vasos, pra eu ver qual que é o ideal. Não adianta levar um vaso que fique desproporcional, né? E esses aqui, ó, pequenininhos, são os que eu mais gostei. Eu acho que eu vou levar três e vou pôr aqui somente nessas partes do meio. Cheguei em casa com as minhas comprinhas, seis mudinhas de petúnia. Os vasinhos já estão aqui também, são vasos pequenos, né, só pra fazer um detalhe aqui nessa minha janela. E é muito importante, gente, que a gente tire a medida sempre, que centralize bem esses vasinhos aqui, porque esses vasos que eu comprei, eles são vasinhos de parede, olha só, né? Porque eles vão ficar colocadinhos aqui. Então, a gente vai tirar a medida. Eu vou usar um prego também, que ele não enferruja, que são pregos de aço. Gosto muito de usar esses pregos, principalmente em madeira, né? E aí, eles não enferrujam. Vamos lá, mãos à obra. Pensa numa madeira resistente, extremamente dura. Coisas mais antigas, né? Então, agora eu vou usar esse outro preguinho aqui, que é bem menor, pra colocar aqui no meio. Vamos montar o vasinho agora, olha, ele é bem pequenininho, né? Ele dá um palmo, nem chega a dar um palmo, ó. Já vem furadinho embaixo, eu vou usar uma pedrinha de argila pra tampar o buraquinho. Eu não tampar totalmente, né? Só fazer aqui a segurança pra que a terra não escorra quando eu molhar. Eu só ponho uma camada de terra, só pra fazer o fundo. E vou assentar essa plantinha ali. Eu escolhi petúnias perenes. Essas petúnias aqui, elas duram bastante tempo e elas florescem outras vezes. Algumas petúnias, não. Então, eu escolhi essa aqui. Agora, só preencher em volta. Bom, eu iria furar essa minha parede, mas por mais que ela pareça madeira, isso daqui é um piso, ó, imitando madeira. Então, como eu não tenho a furadeira pra fazer isso, eu peguei esses dois ganchos de ferro que eu tenho aqui e vou colocar, e aí eu acabo não furando a madeira, né? Furando a parede nem a madeira. E vou colocar eles suspensos. Bom, pessoal, tá aqui. Se você gostou, deixa seu gostei aqui pra mim. Se você tiver outras ideias do que fazer com janelas persianas e portas usadas, portas velhas que iriam para o lixo, deixa sua ideia aqui pra mim também, tá bom? Claro, não esqueça, no Instagram eu tô te esperando pra compartilhar o meu dia a dia e as nossas ideias, eu e você juntinhos. Tchau, até o próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia sempre.